Três surpresas próximas 48 horas, reveladas agora para vocês, meus amigos e amigas que chegaram aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Limpe sua mente de qualquer influência negativa para que você possa fazer a sua escolha. Teremos três surpresas, cada uma firmada na energia de uma pedra. A primeira surpresa na Calcita Mel, a segunda surpresa firmada na Pedra de Cristal e a terceira surpresa na Aragonita. Aqui está ela. Eu vou fazer a distribuição dos montinhos. Estamos com o deck de Santa Sara. Santa Sara, você quer ouvir as três, duas ou apenas uma das surpresas para as próximas 48 horas? A contar do momento que você chegou nesse vídeo, fique à vontade para escolher as três, duas ou apenas uma. Vamos acessar a espiritualidade agora juntos para que possamos trazer as canalizações. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Ariba meu povo cigano, ariba meu povo da boa sorte. Essas serão as três surpresas para as próximas 48 horas reveladas aqui e agora para você. Enquanto você faz a sua escolha, se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da terceira surpresa de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a abertura de portas para que possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar desse momento de oração junto conosco? É simples, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Mas agora, vamos às canalizações, começando com quem se conectou à calcita mel. Vou deixar o cristal branco e a aragonita aqui ao lado, que serão respectivamente nossa segunda e terceira surpresa. E vamos começar. Vocês, meus amigos e amigas da calcita, vamos lá, próximas 48 horas. A primeira surpresa traz, vejo aqui, uma confusão de sentimentos, algo que já vem aqui martelando na sua cabeça há um certo tempo e não é à toa. Pede para você quebrar com as crenças limitantes e enxergar por outra perspectiva. Você é o responsável e a responsável para fazer a diferença. Então, no que quer que seja, que esteja aí te causando uma falta de visão clara sobre algo, trazendo confusão de sentimentos, dúvidas e incertezas, pede para você dar um passo para trás para ampliar e ter maior amplitude de visão. Porque você vai precisar ter o pulso firme. Você vai precisar tomar a decisão. E pede que você tenha fé, autocontrole, confiança e se sinta segura e seguro para isso. Porque tem gente, sim, querendo o que é seu. Sabe quando dizem para você, ah, você está doido, você está vendo coisa onde não tem. Ah, é, né? Tá bom, a doida aqui, né? Quer me fazer de doida logo eu, a dona do hospício, né, meu amigo e minha amiga? Referências aqui à parte, mas você não está errada da forma quanto você está, como você está se sentindo. Mas você precisa que a razão tome conta de você para que você possa enxergar as coisas como são. E poder tomar as decisões como são. Porque tem, sim, uma energia de engano, de inveja, de rivalidade, de traições, de diz que me disse, provocando até uma reatividade, perdão, reatividade no sentido de ação e reação, sabe? Alguém que queira realmente te tirar do seu eixo, queira tirar algo que você tem, que você possui. E a gente tem que aprender também a não sair contando as nossas vitórias a todos os quatro ventos. Nem todo mundo quer nosso bem. Muito menos sair contando nossos planejamentos. Aquilo que você está planejando aí que você tem que guardar as sete chaves mesmo. Porque sempre tem alguém para copiar, né? Copia, mas não faz igual. É aquele meme, né? Da turma da Mônica. Pois é, meu amigo e minha amiga. Infelizmente, tem muita gente que é alpinista, sim, social. Gente que se aproveita dos outros, copia, inventa e não faz diferente. E não dá os créditos. E pensam que ninguém está percebendo, né? Que ninguém está ali notando. Deve ser por isso que não vai tanto para frente, né? Porque não usa das próprias potências. Que todos nós temos potências. Todos nós temos o nosso lado, o nosso talento, os nossos diferenciais. Então, por que não olhar para dentro e vislumbrar as nossas próprias potências? Por que precisa querer e cobiçar o do jardim do outro? Sendo que você pode ter um lindo jardim ao seu redor. Seria tão mais simples se as pessoas agissem dessa forma, mas não tem aqueles que realmente querem seguir pelo caminho que é tido como mais fácil. Mas será que é fácil? Não ter a paz e a consciência tranquila? Vale a pena refletir. Desejo luz, sabedoria, caminhos abertos a vocês, meus amigos e amigas. Vamos a quem se conectou. A pedra de cristal branca. A segunda surpresa para as próximas 48 horas reveladas. Agora, por Santa Sara para você. Escolhas. Você vai ter que tomar uma escolha diante dos seus caminhos. Eu vejo alguém aqui falando algo que pode ser que, em primeiro momento, você fique chateado, mas você vai notar que isso foi essencial para você sair da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto é essencial para você dar início a uma nova parceria, um novo trabalho em equipe, um novo caminhar, uma nova projeção e deixar para trás o passado e seguir em frente. Exercer o perdão também está aqui. E é o perdão no sentido de libertar o outro da culpa e se libertar para seguir em frente. Não quer dizer manter o outro no seu cotidiano, mas saber olhar para trás sem o peso, sem a culpa, sem o remorso. É seguir em frente. Você tem duas opções. Todas terão as suas dificuldades cotidianas, as suas alegrias e sabores. Mas uma vai te trazer mais segurança e a outra vai ser mais difícil de chegar lá. Não é melhor seguir pelo seguro, por aquilo que realmente te traz lucidez, te traz concretização, que vem numa energia de fidelidade, de tranquilidade. Não é o ganhar de uma vez, mas a construção de ganhos de pouco em pouco que vai te ajudar a projetar e construir algo que você realmente deseja. Vejo alguém declarando um carinho por você também, vejo a admiração e vejo muita lucidez quanto à tomada de uma decisão para essas próximas 48 horas. E aí é daqui para frente. Não dá para olhar para trás. O que caiu da carroça não te pertence mais. Siga em frente com firmeza, determinação e sair da zona de conforto é essencial para essas próximas 48 horas a cada um de vocês que se conectaram à pedra de cristal branco. Vamos agora a quem se conectou à Aragonita. Nossa terceira surpresa. Quero aproveitar e pedir para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Esse é o seu tarô de hoje, o seu tarô do dia, aqui no Clarividência Online. Para participar da nossa oração, basta intencionar seu nome aqui abaixo nos comentários. Mas agora, a terceira surpresa para as próximas 48 horas reveladas agora traz harmonia, admiração, presentes, soluções, portas que se abrem, abrindo o novo... Minha amiga, minha amiga, uma viagem, um deslocamento aí onde vai quebrar a rotina, trazer novas perspectivas, amadurecimento, conversas com pessoas que realmente têm objetivos em comuns com você. Vejo comunicação, tá bom? Tenha aqui a paciência e a fé, porque tudo na vida tem seu tempo certo e o tempo de segurança, proteção e equilíbrio está chegando em tua jornada, principalmente nessas próximas 48 horas. Fala de muita ligação afetiva, solução. Fala sobre contato de alguém que você possa estar esperando. Aqui tem um sim como resposta, reaproximação, chegada ou até mesmo a partida. Se assim você está desejando que alguém saia de perto, está favorável para sair de perto, tanto para ir como para vir. Depende da tua perspectiva, mas é algo que vai te trazer um alívio. A chegada pode te trazer o alívio, ou se você quer a partida de alguém, a partida aí também te dando um alívio. Mas tem ligações afetivas para vocês. Fala sobre também adaptações a novas situações, mas muita movimentação positiva. Ajuda também de pessoas queridas para você consertar pontualmente algo, ou acertar, tá? Algo bem tranquilo, cotidiano, mas a ajuda dos outros vai ajudar realmente a ir mais longe. Fala sobre a necessidade de se conectar com o seu eu interior também. Mas as soluções, empoderamento, acesso a novas oportunidades, garantias e certezas. Fala sobre solução de problemas, como foi dito e reafirmado. E comunicações, reuniões, fechamentos de negócio, também muito favoráveis a vocês aqui da terceira leitura para as próximas 48 horas. Agarra essas oportunidades, que são soluções que vão te trazer amadurecimento e segurança. E cuidado com pessoas sem escrúpulos, com pessoas de falsa promessa. Confia sempre desconfiando, tá bom? E aprenda a desenvolver estratégias para conseguir o que você quer. Cuidado com bajuladores, tá? Não cai no conto do vigário, não. Desejo luz, sabedoria, caminhos abertos a cada um de vocês, meus amigos e amigas. Essas foram as três surpresas para as próximas 48 horas. Vamos à nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento? Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também eu venho pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. é quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau.